Uou, uou! Seja bem-vindo a este vídeo, amiguinho! Hoje estamos aqui para responder uma dúvida que as pessoas têm, uma dúvida muito grande em relação ao violão. Que dúvida é essa, Marquinhos? Você tem alguma diferença entre violão de destro e canhoto? Basicamente, a gente tem dois tipos de violão. Eu tô com os dois aqui e eu vou mostrar os dois. O primeiro tipo deles é esse aqui, ó. É um violão simétrico. Se a gente colocá-lo em pé, a gente vê que os dois lados dele são exatamente iguais. Logo, se eu tocar assim ou se eu tocar assim, o que vai mudar nesse caso são as cordas, né? Porque é as cordas que vão produzir o som. Se dessa forma, dessa forma, a corda mais grave tá aqui em cima, se o canhoto for tocar, o que ele vai precisar é colocar ela aqui em cima. Ou seja, é só fazer uma inversão das cordas e o violão tá pronto pra um canhoto tocar. E agora tem uma segunda situação, que é desse outro violão que eu vou pegar aqui. Esse violão, se vocês forem reparar, ele não é simétrico, tá vendo? O bojo dele tem um corte aqui, ó. O corpo dele tem esse cortezinho aqui. Que diferença dá isso na prática? Na prática, esse corte aqui, esse bojo, esse chanfrado, é pra que no meio de um solo, por exemplo, o músico possa vir e tocar até aqui. Nesse caso, aqui esse violão é de destro, tá? Se um canhoto for tocar, ele precisaria inverter as cordas, igual no outro caso. Beleza, ele vai inverter. Mas aqui, ele não consegue entrar com a mão pra solar até aqui embaixo. Aí, neste caso, este violão é específico para destro. O de canhoto precisa ter esse recorte aqui desse lado. Uma coisa muito comum que acontece é, às vezes, o canhoto, ele pega o violão de destro, do jeito que é, e aprende a tocar com as cordas todas invertidas. Se eu não me engano, acho que era o Jimi Hendrix que tocava assim, não era? Não é que ele tocava com as cordas invertidas. Ele só usava a guitarra de destro pra canhoto. Mas aí ele fazia a sequência das cordas normal. Entendeu? Entendi, entendi. A mesma coisa, se pegasse esse violão, ele tá ao contrário. Só que ele, quando pegava as cordas, colocava na sequência certa. Mas tem pessoas que, de fato, não invertem as cordas. E aí, a pessoa precisa fazer os acordes todos ao contrário. É muito mais difícil. Sobretudo porque as cifras, o jeito de tocar, já é todo padrão. Então, o que eu indico é, invirta as cordas pra que você possa deixar a mais grave sempre em cima e a mais fina sempre embaixo. Recado importante. Dia 14 de junho, segunda-feira, às 20 horas, horário de Brasília, eu vou fazer o Violão da Noite pro Dia. É um evento online, gratuito e ao vivo, onde eu vou te ensinar como que você faz pra aprender a sua primeira música no violão em 24 horas. Comigo aconteceu mais ou menos assim. Eu tinha tentado tocar por várias vezes e eu não conseguia. Meu dedo doía. Quando eu tava lá aprendendo, lá atrás, lá há décadas. Eu tentava e, enfim, eu tentei várias vezes aprender violão e não consegui, porque doía, porque eu não sabia fazer. Até que eu encontrei o método certo, desenvolvi algumas coisas. Hoje, eu sou formado em música, fiz faculdade de licenciatura plena em música. Então, eu tenho um método que ajuda as pessoas a tocarem dentro de 24 horas. Imagina só, um dia você dorme, no outro você acordou. Basicamente isso, no período de um dia você já sabe tocar pelo menos uma música, já começou a aprender. E aí você já vai começar a ser a pessoa do churrasco, aquela que faz a música pra galera, que vai lá e toca um... Legião Urbana Não tem mais Legião Urbana, né? Não. A galera já nem fala, mas agora é Marília Mendonça. Aqui embaixo tem o link pra você se inscrever. As vagas são limitadas, dia 14 de junho, 20 horas do horário de Brasília. Bom, amiguinho, então essas são as diferenças. Este violão simétrico não tem diferença, nem pra destro, nem pra canhoto. E essa aqui, sim, tem diferença. Nos dois casos, você só precisa inverter as cordas. Bons estudos aí e que a gente possa tocar junto um dia. Boa noite! E aí Boa noite! Boa noite! Obrigado.